Então presta atenção mulherada Agora eu quero ver todo mundo obedecendo Quando eu mandar, quando eu dei a ordem pra descer, descer gostoso É assim ó Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som Vai, desce, mexe, quica devagar Sobe, empina, jogando pro ar Faz cara de tarada só pra ver geral pirar Quietinha, obedece quando o Lefank manda Vai, desce, mexe, quica devagar Sobe, empina, jogando pro ar Faz cara de tarada só pra ver geral pirar Quietinha, obedece quando o Lefank manda Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som Vai, desce, mexe, quica devagar Sobe, empina, jogando pro ar Faz cara de tarada só pra ver geral pirar Quietinha, obedece quando o Lefank manda Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som Sou cupido do prazer e hoje tô na missão Sem timidez vai novinha conforme ordena o som DJ Ruifo, Elf e Bóveno No terror dos modinhas Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.